Uma delegação do Ministério da Pesca e Aquicultura foi ao Egito para participar de uma reunião com a Comissão Internacional de Conservação dos Atuns do Atlântico. O objetivo do Brasil é manter a autorização de pesca de atuns nos patamares atuais, que estão ali na casa de 6.043 toneladas. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, o Jairo Gundi. Primeiramente, Jairo, seja bem-vindo, bom dia. Felipe, é um prazer enorme estar falando com vocês novamente, com nossos espectadores do AgroMais, a atividade da pesca, que é tão importante para o nosso país, é uma atividade do agronegócio também. E hoje falamos aqui diretamente do Egito, na cidade do Cairo, onde nós participamos aqui, a Bipesca participa junto, com o Ministério da Pesca ao meu lado aqui, o secretário Expedito Neto, justamente desse fórum internacional, um debate, a questão das sustentabilidades, das capturas dos atuns, que é tão importante para as nossas indústrias, geram milhares de empregos, geram milhares de alternativas econômicas em várias cidades, especialmente cidades costeiras. E aqui é a nossa oportunidade de fazermos a defesa, a manutenção das cotas, demonstrando que o Brasil vem avançando nos últimos anos. Esse ano também foi um ano de grandes avanços com medidas de controle, e que favorece a nossa posição internacional em defesa da manutenção dessas cotas que nós dividimos com 78 países aqui no ICAT. São 10 dias de agendas e estamos aqui fazendo a manutenção da pesca. E digo mais, a pesca brasileira, por mais que tenha sido talvez maltratada, mal falada em muitos momentos, é uma das pescas, secretário, mais sustentáveis que tem no mundo, porque a nossa pesca é de pequena escala, então nós temos uma amplitude social e a força de captura, comparado com outras embarcações, umas europeias, as chinesas, as nossas embarcações são pequenas, então atende aqui os requisitos de sustentabilidade. Em cima desse tripé é que nós vamos fazendo a defesa sob liderança do Ministério da Pesca, a BIPESCA aqui, que é a Associação Brasileira das Indústrias do Pescado, sempre acompanhando no sentido de apoiar o governo brasileiro, no sentido de orientar e fazer posição aqui, a BIPESCA tem a única entidade do setor privado do Atlântico Sul, possui cadeira do conservador permanente aqui, justamente para apoiar a delegação brasileira. E esse evento é um evento muito simbólico para o setor, porque é um evento onde reunimos as forças, literalmente, setor privado com o governo, para que a gente possa defender a posição Brasil. Estamos todos aqui defendendo a posição Brasil a nível internacional em relação às copas. Jair, você já apresentou, mas eu vou aqui reforçar, então, a presença do secretário, então, ele que é o secretário nacional de pesca industrial, o Expedito Gonçalves Neto, né? Secretário, seja muito bem-vindo, primeiramente, aqui ao nosso jornal Agronotícias. Estamos ao vivo para o Brasil inteiro. Eu queria, secretário, que você falasse um pouquinho sobre, desse um panorama em relação à pesca de atum aqui no Brasil. Hoje o Brasil está querendo manter essa cota de 6 mil toneladas. Essa é uma atividade que tem algum tipo de relevância em quais regiões aqui do país? A terceira relevância é em praticamente todas as regiões costeiras do país. A gente tem o Ceará muito forte, nós temos o Pará muito forte, nós temos uma Santa Catarina muito forte, nós temos um Rio Grande do Sul muito forte, ou seja, nós temos uma grande responsabilidade em defender o nosso, seja ele pescador artesanal, afinal de contas, aqui nós estamos representando o Ministério como um todo, seja ele o nosso pescador industrial, que tem contribuído muito. Eu digo que, durante esse governo, a fiscalização, o controle, o monitoramento tem aumentado muito. A gente tem crescido de forma sustentável, a gente tem crescido de uma forma ordenada. E hoje a gente está aqui para provar isso. Acredito que hoje vai em votação a nossa proposta, que nós fizemos aqui no ICAT. Acredito que a gente consiga aumentar um pouco ainda a nossa cota, mesmo que seja um pouco, já é de relevância muito grande, seja para o pescador artesanal, seja para o pescador industrial. E isso se transforma em mais recursos para o nosso país. É através do incentivo ao pescador, é trabalhando pelo pescador que realmente produz por esse país e faz esse país avançar, que a gente vai conseguir desenvolver o nosso país e principalmente desenvolver a nossa pesca no Brasil. Muito bem. Jairo, eu vou fazer uma pergunta para você, mas o secretário fica à vontade para complementar, tá? Pelo que eu li, o Brasil, então, defende aí nessa reunião uma proposta formulada conjuntamente com o Japão, África do Sul, Uruguai. Por que o país, então, o Brasil entende que uma fórmula conjunta com esses países poderia ser positiva? É uma questão mais estratégica? De que maneira? Na verdade, Felipe, são várias propostas que estão à mesa, tá? Vários países, vários blocos se organizaram e fizeram a proposta. A proposta que atende aos interesses do Brasil, que entendemos que atende aos interesses do Brasil, é a proposta lançada justamente pelo Japão, porque demonstrou-se nos últimos anos que houve uma recuperação dos estoques da albacora bandolim e que essa recomposição desses estoques poderia ter um aumento, um incremento dessa cota para ser pescado. E na proposta do Japão, prevê justamente que esse pequeno aumento tenha-se a divisão entre os países que estão em desenvolvimento. E aí vem totalmente de encontro aos nossos interesses que o Brasil se enquadra dentro desse perfil. Diferente de outras propostas que aumentam uma cota de uma maneira muito maior, mais agressiva, ou seja, nos trazem muitas preocupações em relação ao futuro da sustentabilidade disso daí, e ainda mais a divisão dessas cotas acabam não tendo alinhamento, inclusive, com os tratados internacionais de acesso aos recursos do mar, que prevê o acesso para países em desenvolvimento, para povos tradicionais, pesca artesanal, pesca de menor impacto ambiental, que é o nosso perfil. Então, estrategicamente, dentro dessa geopolítica global, os interesses do Brasil acabam sendo contemplados dentro dessa proposta do Japão, que atende tanto o ponto de vista de sustentabilidade ambiental, como também na divisão dessas cotas, desse pequeno incremento, favorece justamente a posição dos nossos pescadores brasileiros, e por consequência, das nossas indústrias também. Complementando, Felipe, eu quero dizer aqui da importância da pesca e do jarro, representando o setor da indústria brasileira, e dizendo que o Brasil não trabalha como opinião exclusiva e única do governo. Nós trabalhamos com uma posição que é debatida com o setor, nós trabalhamos com uma posição que realmente vai trazer benefícios, que sempre é acordada e trabalhada junto com o setor. Só para a gente deixar claro para quem está nos assistindo, que às vezes não é muito familiarizado com o tema, essa questão, então, essas reuniões, elas buscam estabelecer cotas para todos os países, no entendimento de que é preciso estabelecer um limite de pesca de algumas espécies de atum para evitar o esgotamento, enfim, nas costas, é mais ou menos por aí? Sim, e não só também o atum, nós também temos outras espécies, como espécies de tubarões, que também são discutidas aqui. Uma série de espécies altamente migratórias, que não pertence somente ao Brasil, são espécies que migram, que se reproduzem em outras regiões, engordam em outras regiões e trafegam pelo todo o Oceano Atlântico e o Mediterrâneo acaba tendo essa interação também. Então, todos os países costeiros acabam tendo uma responsabilidade de ações para a conservação desses recursos que são compartilhados com outros países e também disputam o quanto desse volume sustentável pode ser extraído dessa biomassa. Existe um volume X dentro do marco, os cientistas aqui apontam através dos seus estudos, e uma porção disso é possível ser extraída, ser capturada, ser pescada, de maneira que você possa continuar pescando ao longo de todas as gerações futuras sem impactar ambientalmente. E justamente são essas medidas que são discutidas aqui. Então, são vários interesses na mesa, sempre voltando pela sustentabilidade, mas, novamente, a BIPESC aqui, defendendo a sustentabilidade econômica também das nossas indústrias, dos nossos pescadores, e sempre de encontro com a sustentabilidade ambiental. Não adianta a gente defender a cota para ano que vem, se daqui a cinco anos nós não tivermos cota. Então, todo investimento feito na cadeia industrial vai água abaixo, porque é um investimento irresponsável. Então, estar aqui, estar debatendo, enxergando o futuro, orientando nossas indústrias e trazendo as demandas delas para cá, faz com que a gente possa ter um setor cada vez mais forte e consistente. Lembrando também que, olha a importância do que a gente vem vendo nos últimos anos, dessa interação do governo com o setor criptado, é justamente a questão, um dado que talvez os brasileiros não saibam. 70% dos estoques pesqueiros capturados no centro do Atlântico são capturados por países que se interessam, banhados pelo Atlântico. Isso justamente porque os países, como o Brasil, há anos atrás, ficaram de costas para o mar, não olhando, não defendendo o setor. Mas já foi esse tempo, vamos olhar para o futuro e agora a gente tem esse novo momento, uma construção que vem sendo feita junto com a base científica, a qual a gente registra aqui. Nossos cientistas sempre muito bem avaliados, recomendados e elogiados aqui nesses fóruns. Então, nós temos tudo para a gente continuar crescendo. Temos os desafios internos, temos as dificuldades, isso não se vem à mesa, mas nesse momento de incate é o momento que a gente trabalha, de fato, juntos, brigando pelo Brasil. Aqui é comitivo do Brasil, é Copa do Mundo da Pesca. Eu queria saber de vocês agora a expectativa. Então, as reuniões já começaram, pelas conversas vocês percebem que a demanda brasileira deve ser atendida, porque pelo que eu percebi, essa não é a primeira rodada de reuniões, né? Já tiveram, essa é a terceira vez no ano que reuniões nesse sentido já são realizadas. Enfim, vocês percebem que a demanda brasileira deve ser atendida? Eu acredito que sim. Nós estamos desde sábado passado aqui já trabalhando nas propostas. A gente trabalhou no sábado e no domingo. Vamos trabalhar no próximo sábado e domingo. As reuniões aqui são intensas. Elas começam 9 horas da manhã e acabam 6 horas da tarde todos os dias. E hoje será uma das propostas que será analisada referente aos atos que a gente vai... Que vai ser votada, de certa forma, hoje no plenário, a proposta brasileira. E vamos ver como se comportam todos os países. Porque todas as decisões aqui têm que ser decididas por unanimidade. Todos os países têm que concordar. E eu acredito, estamos esperançosos de que hoje nós sairemos vitoriosos aqui do encaixe. Muito bem, secretário Jairo. Eu queria deixar o espaço aberto aqui no canal AgroMais para vocês voltarem, trazer as atualizações em relação ao que for decidido nessas reuniões. E também o espaço sempre aberto para que vocês tragam outros assuntos pertinentes ao nosso setor. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e desejar um ótimo dia de reuniões por aí. Muito obrigado, Filipe. Agradecer mais uma vez ao Porto de Cádio, que está falando com vocês, no programa AgroMais, da Band. É uma honra, um prazer. E sempre que vocês precisarem, nós vamos estar aqui para estar solucionando, argumentando qualquer posicionamento referente às posições técnicas que o Brasil tem tendo. Quero mais uma vez agradecer à BPS, que está representando o setor, por estar aqui acompanhando, debatendo junto com o Brasil. Afinal de contas, é como o Jário disse, essa é a nossa Copa do Mundo e eu não tenho dúvida que nós saímos vitoriosos dessa Copa do Mundo. Filipe, mais uma vez, obrigado. Sempre parceiro aqui da BPS, parceiro do setor produtivo. Esse programa que é tão importante de levar informação ao nosso setor, trazer também críticas sempre para o governo, para as entidades representativas, para que a gente possa defender, de fato, os interesses de quem está lá na ponta, que são os nossos pescadores, são as nossas indústrias. E a gente faz isso com muito orgulho, muito prazer. Muito obrigado, Filipe, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um forte abraço.